Música Atribuir legitimidade ao defensor público geral estadual ao propor ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal é o que pretende o projeto de emenda constitucional aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público O colegiado se reuniu nesta quarta-feira para discutir o projeto de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT O texto acrescenta o inciso 8 ao artigo 85 da Constituição do Estado Segundo o proponente da matéria, a inclusão da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina no rol dos legitimados para propor a ADI pretende fortalecer o Estado Democrático de Direito com o amparo e a valorização de quesitos constitucionais A PEC foi aprovada pelas Comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público E agora segue para a votação em plenário Bom, é um desejo da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina ter a competência para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade contra leis estaduais e leis municipais A comissão entendeu que é um direito legítimo Outros estados já praticam essa autorização Há uma PEC tramitando no Congresso Nacional também nesse sentido Então, nada mais justo que a Defensoria Pública através do seu defensor geral possa ajuizar demandas de inconstitucionalidade contra as leis que eles entenderem foram inconstitucionais ou que prejudicarem aqueles que eles efetivamente têm o dever de proteger que são os mais pobres, os menos assistidos Os parlamentares também aprovaram um projeto de autoria do deputado Ivan Nats, do PL, que preside a comissão A matéria trata do afundamento de estruturas e a instalação de recifes artificiais do litoral catarinense Segundo o proponente, o objetivo é estimular o desenvolvimento do turismo náutico, a reprodução marítima além de trazer benefícios ao ecossistema marinho e as economias das comunidades envolvidas Ivan Nats também citou que com o aumento do uso dessas estruturas em Santa Catarina, é necessário a regulamentação da atividade com o objetivo de evitar impactos ambientais negativos Para a instalação, os materiais utilizados na construção do artificial devem ser inertes e não poluentes Além disso, os recifes estão sujeitos a licenciamento ambiental pelo órgão competente e a solicitação deve ser acompanhada de um projeto técnico e estudos ambientais e socioeconômicos Agora, a matéria será encaminhada à Comissão de Pesca e Aquicultura Nós demos um grande passo, um passo que já foi dado por outros estados do Brasil no que concerne ao afundamento de estruturas e também da apresentação de recifes artificiais para a produção da vida marinha, para a reprodução de espécies e também para a questão da produção do turismo náutico O mundo inteiro viaja à procura de espaços para mergulho E Santa Catarina tem um potencial extraordinário Águas boas, adequadas E nós não tínhamos uma legislação que permitisse o afundamento de estruturas ou a criação de estruturas para manutenção, reprodução da vida marinha como também para mergulho turístico Então agora essa lei regulamenta isso, deixa isso tudo certinho E aqueles que quiserem investir nessa nova modalidade tem uma legislação que lhes garante o investimento e a aplicação de recursos nessas estruturas E aí Obrigado.